A última viagem foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro, também fui o Capataz Viajamos muito dia, chegarei em Ourofino Aonde nós passamos a noite, numa festa de fim A festa estava tão boa Mas antes que eu tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Aquele encontro a Goiás O meu companheiro Acabou-se um sopravio Acabou-se um chico Depois daquela tragécia, fiquei mais amorrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram lindos. Quando eu fiz seus documentos, me cortou meu coração. Vim saber que o símbolo me veio, era meu princípio irmão. Depois daquela tragécia, fiquei mais amorrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram lindos. Quando eu fiz seus documentos, me cortou meu coração. Vim saber que o símbolo me veio, era meu princípio irmão. A festa estava tão boa. Mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado, por um homem desconhecido. Não tem que cortar boiado, vai passar o meu companheiro. Acabou-se o som da viola. Acabou-se o Chico mineiro. Acabou-se o Chico mineiro. Acabou-se o Chico mineiro. Olha, linda.